Um cenário de abandono. Esta é a situação da rodovia SP77. A partir do quilômetro 7 da estrada que liga Jacareí a Santa Branca, a má conservação do asfalto se torna mais visível. O recapeamento parcial esconde o que poucos dias atrás eram grandes buracos e rachaduras, como mostram as fotografias deste morador da região. Há mais de 10 anos já. Sempre é um maltrato desta rodovia, abandono total, não tem sinalização, não tem socorro. Toda vez que você precisa de uma emergência, é muito prazo para receber essa emergência. Então você não tem apoio nenhum da rodovia. Os problemas também trazem riscos aos motoristas. O Guiné já sofreu cinco acidentes por conta dos buracos. No caso dele, o prejuízo foi apenas material. Já outras vítimas tiveram complicações maiores. Já socorri vários acidentes, já observei, já vi vários acidentes, mortes muito grandes. Recentemente nós tivemos um caso de morte, de um desvio de buraco, a pessoa entrou no poste, morreu uma menina nova, bem jovem ainda, que tem toda uma vida pela frente, e ela perdeu a vida por causa do estado de conservação da rodovia. Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem informou a produção do Ban de Cidade, que o projeto que envolve o recapeamento da pista e a pavimentação dos acostamentos entre o trecho do entroncamento da SP77, com a cidade de Santa Branca, já foi concluído. O investimento estimado é de nove milhões de reais. No entanto, o prazo para o início das obras não foi divulgado. Informações que, segundo o prefeito de Santa Branca, não chegaram aos moradores. Ele conta que o executivo municipal já enviou 15 ofícios para o governo do estado, em busca de melhorias, mas nada foi definido. Essa rodovia, ela chegou num ponto que tem que ser construída aí, tem que ser feita, né, uma nova pavimentação asfáltica, e com um asfalto de qualidade, as cobranças que nós fizemos do governo do estado, e sempre eles encaminharam alguns ofícios para mim, algumas respostas, dizendo que, até no momento, o governo do estado não tem a disponibilidade de recursos financeiros. A insegurança em relação ao trecho se torna maior no início do período de chuvas. A situação fica mais péssima ainda, porque tem aqueles alagamentos de poças de água, tem também os problemas de galhos de árvores que caem na rodovia, então os problemas aumentam constantemente, e o perigo também aumenta cada vez mais.